Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje é domingo. Hoje é dia 11. Dia 11 é a minha vida dos namorados, né? E hoje é domingo. Estou saindo aqui agora. Porque eu estava agora lavando os pratos. E acabou o gás. Vamos lá. Pensa galera. Está 8 graus. Água está fria pra cacete. Você está lavando o prato, está usando a água. E do nada, acabou o gás. Olha que maravilha. Aqui. Pensa. Vamos lá. Esse é o site Laçador de Ofertas. Nele você encontra vários atrações em Gramado e Canela com desconto. Utilizando o cupom, RafaelRCG, ao final da sua compra, você ainda vai receber 5% de cashback. E então, vai ficar esperando o que? E aí, você está lavando? Cansei. Do nada, acaba o gás. E é um detalhe. Eu ia pedir, né? Mas aí, como eu lembrei que eu não gravei ontem pra vocês, o centro lá, né? Hoje é domingo, ontem faz sábado. Eu não vou lá comprar aqui perto, né? E aí, aproveito e já mostro como é que está o centro pra vocês. Hoje está um dia muito bonito aqui. Vocês vão ver daqui a pouco a dica. Mas vamos botar o gás aqui pra gente... Pra gente... Ai... E vai comprar, né? Olha, tá pesado pra caramba. E aí, agora... Vazio, vazio, vazio. A gente vai lá na... Compra na... Na Ultragás, que é aqui... Pertinho, né? Vamos ver como é que está o tempo, ó. Ó. Está bem... Bonito, né? É aquela questão, galera. Esse prédio que eu estou aqui... Esse móvel que eu estou... É... A água... Cadê a chave? Ai, deu. É o... Ah, está aqui. É porque eu abri e não aprecio que eu estou sem a chave, né? É... Esse prédio que eu estou aqui... Ele... A água... É inclusa no... A água é inclusa no... Condomínio... Mas o gás... Não tem gás encanado, né? O prédio que eu estava em Canela... A água é separada... Porém, o gás era encanado, né? Nossa, o gás era caro para a gazete. Então, eu pagava muito mais... Do que comprando, assim... O gás normal, né? Aí, pelo menos, o gás deu o fogão... Tá lá, chita lá... Toquei semana passada... E esse que acabou foi o da... Do Junker, né? Da... Da caldeira... Que esquenta... A água. Estava lá lavando... O baralara... Tem a pior coisa... É você estar com essa temperatura... Está 8 graus aqui agora, pessoal. Está 9. Deixa eu ver aqui, ó. 9 graus aqui agora... E... Você está lavando com água quente... Do nada... Esfria. Dá um... Gelo na mão... Dá uma agonia... Dá um... Choque térmico da bexiga. Mas é assim... Ih, o tempinho está tão bonito hoje... Vamos lá comprar... E vamos dar uma passadinha no centro lá... Para vocês verem. Tá? Aí, como é que está o tempo hoje? Está bem bonito... Vocês estão vendo? Bem bonito... Um... Está entrando agora... Hoje é domingo, né? Hoje... A máxima é de 8... E a mínima... Acho que é 2... Amanhã... Se eu não me engano... Segunda-feira... E previsão de chuva para a semana toda, tá? Amanhã é segunda-feira... É 12... É... Acho que a máxima de... De 8... É 9... E... A mínima é de 0... Então... De hoje a manhã... Vai chegar a 0, parece. É isso aí... Então tem que adiantar logo o gás... Porque... Lavar as coisas com... Água feiada, velho... Não tem condições não... Vamos botar aqui no... No suporte aqui para vocês... Acompanhar aí um pouquinho... Eu vou parar ali na... Espera aí, viu galera? Fica aí... Vou parar ali no gás... No gás para a gente... Para a gente... Comprar, né? E vocês vão acompanhando aí... Aqui está um climazinho bem ameno, né? Feito, tranquilo, assim... Bem bacana... Ontem à noite já começou a cair uma acerração pesada... Já deu uma chuva muito grande... Se eu não me engano... Teve trovoada também ontem... Eu não lembro não... Mas estão dizendo que teve, né? Então... Eu não vi... Aqui, ó... Tem esse restaurantezinho aqui, pessoal... Toda hora... Restaurante não... Conveniência aqui, toda hora aqui, ó... De frente ao território do sapato... Mundo do sapato aqui... Vizinho a Black Bull aqui também, ó... É 24 horas, tá? Então se você está engramado aí... Quando ela quiser alguma coisa... É 24 horas eles ali... Né? Aí também tem... A NBA, né? Aqui na esquina... Esse prédio grande é na esquina... A NBA... Mais morro de basquete aí na frente... Supercarros... Aí na direita... E hoje o dia... É de chuva... Vale e chuva... Vamos comprar lá... Vamos ver quanto é que está também, né? Pessoal, o gás aqui... Tem que perguntar também sobre os valores, né? De algumas coisas... Agora tem muita coisa que é variável... Mas o gás, por exemplo... É um valor único, né? Para todo mundo, se for o caso... Muitas perguntam sobre o custo de água... Ou energia, esse tipo de coisa... Mas é como eu falo... É valor variável... Depende de você... De cada um, né? Não tem como mensurar isso aí... Alguns vão gastar mais... Alguns vão gastar menos... Então... Olha como está lá para o centro, pessoal... Está bem fechado lá para o centro... O que eu compro é aqui, ó... Na verdade eu ia pedir, né? Mas como eu lembrei que não gravei ontem... Então eu vou gravar para vocês também hoje... É aqui, né? É o Ultra Gás, né? Aí o valor... Promoção de aniversário... 98 reais... Está aberto? Está aberto... Mas não está aberto ali, então está aberto, né? Está aberto... Vamos parar aqui para... Para a gente já ali comprar... Ó... Água... Ainda tem os galões de água também, pessoal... Que eu não... Não sabia aqui, ó... Vou mostrar para vocês aqui... Ali, olha... Esses galãozinhos de água ali que diz, é... 20 litros... 15 reais... 500 ml... Ah... 13 reais... Fardo com 12... Ah... É assim agora... Caramba... 500 ml... 13 reais... Está bom, né? Mas vamos lá... Ai... Olha como é... Olha... Estou aqui na frente do SESI, pessoal... Olha... Aqui está a Praver... Venda... Aqui está o restaurante O Mestre, é... O restaurante é muito bom também, é... Almoço, é... Comida caseira... A partir de 29,90... Tá, pessoal? É a partir... Não é... É... O valor, né? É a partir, tá? Deixa eu ver aqui... Isso aqui está aberto, né? Vendo aqui... É... Deixa eu tirar daqui... Ai... Cadê o pessoal? Vê se está funcionando aqui, né? Ou é ali, não sei... Pode já... É, galera... Diz que... Não, cara... Não tem ninguém aqui agora... Deve ter saído para fazer a entrega... E aqui estão implantando isso aqui... Esse Ultragaz aí 24 horas... Só poder vir 24 horas aí... Comprado, com automático... Só que a princípio não está funcionando... E não tem ninguém aqui... Diz que está aberto, né? Já deve ter saído para fazer a entrega... Tem que esperar, né? Está frio para cacete aqui... É, galera... Não rolou, não... Não tem ninguém... Vai, tá? Vou lá no centro... Vocês... E depois eu... Volto para ver se... Já chegou alguém, né? Ficar esperando aqui... É também que não... Perder o tempo não dá, né? E aí... A maravilha hoje... Serração... Frio... Chuva... É um combo perfeito para gramado... Mas é bacana, pessoal... Assim... É... Esse tipo de coisa assim... Para quem não conhece... É serração mesmo, né? Tem muitos... Tem muitas pessoas que não conhecem... Nunca passou por isso aqui, né? É bem... É bem estranho, né? É bem diferente isso, né? Para a gente... Principalmente porque é do Nordeste... Que só tem calor, calor, calor... O máximo de frio lá... Vai ser... Uma chuva assim... Que vai dar... Vinte e três graus... No... No... Estourando assim, né? Em frio, eu estou falando, né? É... É bem bacana... Vocês chegam na temperatura assim... De nove, oito... Dois, zero... É bem diferente, né? Eu estou aqui com as patinhas... Toda gelada... Estava ali na... Fora, né? No tempo... E está chegando agora no centro, pessoal... Olha... Está quase... Chegando na aldeia do Papai Noel... Do lado direito, aqui, né? Nesse murrinho aqui, ó... E a direita, ó... É a aldeia... Provavelmente não vai conseguir ver, né? É aqui, ó... A aldeia é aqui, ó... Não dá pra ver, na verdade, né? Aí... Não dá pra ver? Não dá pra ver a... A estrutura ali, não, acho... Não dá... Não dá, bem pouquinho, mas dá, né? Não vê aí, ali... Tem até um... Acho que vai ter um movimentozinho em Guilherme Amado agora no centro... Começou a parar já aqui... Ixi, está cheio... Ai... Está cheio, mas eu acho que é lá pra o outro lado... O lado de cá... Não gosta tanto do carro, não... É... É verdade... Tem dias que lá... Até lá pra trás tem carro, né? Mas aqui, pra lá... Ah, não, está chutado também, ó... Fui falar demais... Errou... É, tá... Estava cedo demais pra falar, né? Mas, ó... O outro lado lá também tem... Ixi, está topado, velho... Cheio pra caramba... Espero que a gente consiga andar um pouquinho ali... Pra vocês não ficarem esperando tanto tempo aí no trânsito, né? Ah, aí... Vamos ver se eu consigo pegar, pelo menos, a Borgis lá... A gente vai aqui por dentro... Vai dar uma volta pela Borgis ali... Pra vocês verem como é que está ali a rua coberta... Tudo isso aí... Se eu conseguir entrar naquela rua... Pelo menos ali, eu já estou feliz... Que não demore tanto também, né? Não pode demorar tanto... Aqui não adianta subir... Esse carro está subindo aí, pessoal... Porque vai direto pra aldeia, tá? É... Subindo pra aldeia e descendo... Não tem mais rua, nada lá... Eu acho que... Não sei se eles sabem disso, né? Mas eu acho que vamos voltar daqui a pouco... De outro jeito... Não tem pra eu sair lá em cima, não... Às vezes eu acho, é... Não tem pra eu sair... Que eu lembro, não tem pra eu sair, não... O pessoal só vê que a compra está saindo de volta... Porque não tem saída... Não, não tem... Realmente, eu acho que não tem... Só quero entrar nessa ruazinha ali... Do Tyson... Esse daqui 4 ali na frente... A gente vai por dentro... Sai lá em cima... E vem voltando pela Borgis... Vamos lá... Espero que a gente consiga entrar ali... Nessa rua... Só quero entrar nessa rua... Tá, já tem gente voltando ali... Cara, só quero entrar ali... Um carrinho só pra passar... Vamos... É isso aí, galera... Quem nunca viu gramado com trânsito... Olha aí... E na verdade... Se tá de pequena assim... É um pouquinho mais complicado... Quando tem trânsito... Porque é tudo meio apertado... Pequeno demais... Então... Descomplica um pouquinho mais... Ainda tem um ônibus ali no meio... Pra falar mais... Eu não sei nem porque... Que tá esse trânsito todo ali... Trânsito não... Não é só um... Um relacionamentozinho... Só uma besteira, né... Não pode se chamar... Isso aqui de trânsito não... Não é uma coisa que você passa horas e horas... É coisa de minutos que você passa aqui... Só quero entrar nessa rua aqui... Aqui na frente é a prefeitura... Pessoal aí na lateral... Ainda bem que ele entrou... Vamos por aqui... Que aqui é mais... Pra ter acesso a borges mais fácil... Próxima rua ali... É a Madre Verônica, né... Que é a Rua Coberta... Vamos pegar aqui a esquerda... Pegar a esquerda pra direita... Vai pro Hospital São Gabriel... Tá, pessoal... E aqui é... A terra da Rua Coberta ali, ó... A Rua Coberta ali... Vai lá... Entrar direita agora aqui... E passar pela frente lá... No... Na... Na Bode, né... Aqui, ó... Aproveitar aqui... Que o cara parou ali pra... Pra faixa... Hoje é domingo... Deve ter mais... É... Ah, porque amanhã é a Dia dos Namorados... Também tem isso, né... Muita gente veio... Curtir o fim de semana aí... E também é com a questão do frio, né... Tá uma brevisão de frio... Muito frio... Aqui em cima, então... Olha a limãozinha ali, pessoal... Da esquerda... Também tem essa questão do frio, né... Que... Atrai muito... As pessoas... Quanto é que as... Tá tão fechado o tempo... Eu vi ali... A... Medeiros acesas ali agora, as luzes... Aqui é a Rua Garibaldi... Vamos entrar aqui a... Vamos entrar aqui a... Esquerda... A gente já pega ali a... Essa é Senador Salgado Filho... A gente já pega ali a Borges... Já já... Tá vendo, galera... Se eu fosse esperar... Aquele pedacinho na prefeitura ali... Pela Avenida das Hortências ali... Até chegar lá na frente... No Serra Azul ali... Pra entrar na Borges... Eu estaria lá até agora... Aqui eu já tô entrando na Borges... Quase... Tá vendo... Já tô entrando na Borges... Aqui... Bem tranquilo... Tá vendo... Bem rapidinho... É isso aí... Como muita gente... Muita gente fica no... Na principal ali... Não sai pra essas... Outras... É bem tranquilo... Olha a Borges... Tá tão acesa... Camisa amarela do Charmin... Da... Da... Da Borges também... Muita gente... Tá frio... Pessoal... Tá frio hoje... Tá 9 graus... Eu só não sei a sensação... Que tem que ver no... No... Tem que ver no... No negócio aqui... Telefone... A sensação térmica... Que é que só mostra a temperatura... No carro aqui... Não mostra... A sensação... Mas olha... Aqui... Mais ou menos... Não tem muita gente... Mas ontem... Parece que... Encheu... Tinha muita gente aqui na... Na Borges... Vai dar meio dia agora... Tomara que quando eu voltar lá... O cara já esteja lá... Pra pegar o gás... Pra ir pra casa... É isso aí... Tem duas horas... Pra editar o vídeo... Pra... Almoçar... Pra me arrumar... Pra sair... Pra trabalhar... Duas horas... Vai dar meio dia agora... E aí... Como é que tá a Borges... Já tem um movimentozinho... Razoável aqui na frente... Ainda tá o evento... Caso achou aí... Né... Aqui tem um... Bastante movimento... Ai... Tô passando as costas agora... É isso aí galera... Domingo... Dia 11 de... Junho... É dia 11 de junho... Tempo fechado... Em Gramado... A hora de chover aí... Muita encerração... Muito frio... Então é isso aí... Muito obrigado... Pelo acompanhar de vocês... Em mais um vídeo... Não gostei muito não... Porque aqui é só trânsito... Ali pra frente agora... Porque daqui a pouco... Vocês estão enjoados de ver... Né... Então um abraço a todos vocês... Uma excelente semana... A vocês aí... Tá... Seja uma semana abençoada... Todo mundo consiga... Uma semana bem produtiva... Até os próximos vídeos... E... Valeu... Para quem ficou até o final do vídeo aqui... Né... Vocês acreditam que eu voltei... No gás... E não tava... Não tava fechado... Não tem ninguém lá... Do mesmo jeito... Quer dizer que eu não fiquei sem gás... Já finalizei o vídeo... Né... Mas é só... Para quem tá aqui no final... Vai ver se tá essa partezinha aqui... Valeu...